O que é que? Você está indo lá para onde? Outra! Você está indo atrás e está indo atrás! Você é vendedor? Sim, sim... Tanto cuidado. Se tivende mesmo assim, você tem um golpe de favor. Onde é que é? Onde está? É o One-Chai. Não, não é. O One-Chai é lá. Sim. O seu nome é? Ryo. Ryo? O meu nome é Joy. Bem, não se preocupe. O meu nome é o One-Chai. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu não estou fazendo nada. Se você não está me preocupado, você vai me enviar um gato. O que você está fazendo? Não se preocupe com você. Vamos lá. Vamos lá. Você está morto. Eu não vou morrer. Agora está! Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não... Não tem uma espécie de fogo. Ah, desculpe. Eu vou te perguntar. Eu queria saber o que é isso. Amigo, uma espécie de fogo. Eu não acho que o cara está falando. Não tem uma espécie de fogo. Eu estou com medo. Eu cortei uma baguia. Eu não sei. 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 R$%&&%&%&%$%&%&%$! Ele está com um bom bebê, mas ele está com medo. Ou não é que ele vai voltar sem dinheiro? Sim, eu vou dizer o mesmo. Eu tenho um nome de Deus. R$%&%? É isso mesmo, R$%&$%&&! Eu vou te dar. Então, eu vou te ensinar a sua obrigação. O que é isso? Jovem! Hoje eu vou fazer o seu corpo. O que você está jogando, você? Não é jogando. Ele pegou um baguinho. Eu pensei que não era uma coisa assim. O que? O que você pegou? Ele pegou um filho de quatro pessoas. Um filho de 4? Ah! Ele pegou um filho de Wann. Você conhece? Ele pegou um filho de Wann. Ele pegou um lado. Entendi. Eu não sei.